Reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos já início à novena da Misericórdia Divina. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vinda Espírito Santo, enchei os corações dos vossos cieis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos cieis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de consagração. Ó misericordiosíssimo Jesus, infinita é a vossa bondade e inesgotáveis os tesouros da vossa graça. Eu confio inteiramente na vossa misericórdia que está acima de todas as vossas obras. Consagro-me a viver inteiramente no brilho esplendoroso de graça e amor que brotaram do vosso sagrado coração na cruz. Desejo imitar a vossa misericórdia praticando as obras de misericórdia espirituais e corporais, particularmente pela convenção dos pecadores, e dando auxílio, coragem e consolação a todos os que são pobres, infelizes ou doentes. Eu me entrego e abandono totalmente a vossa misericórdia para que cuideis de mim como vossa pertença e vossa glória. Tudo receio da minha fraqueza, mas tudo espero da vossa misericórdia. Fazei que toda a humanidade conheça o abismo insondável da vossa misericórdia e que ponha toda a sua confiança em vós e vos adore para sempre. Amém. Coração, Senhor, nos colocamos na sua presença e queremos pedir que o Senhor tire do nosso coração todo o medo e todo o receio de confiar na sua misericórdia, de buscar a confissão para receber a absorvição, medo de acreditar que o Senhor perdoa. Eu acredito na sua misericórdia, Senhor, e no seu amor, que é o bem maior. Senhor, restaura minha vida nessa hora. Obrigado, Senhor. Oração à Santa Faustina Ó Jesus, que confiastes em Santa Faustina, grande e devota da tua misericórdia, concede-me por tua intercessão e segundo tua santíssima vontade, a graça que peço confiante. Nesse momento, feche os seus olhos, toque o seu coração e apresente as suas misérias. Apresente-as para que Jesus as transforme-as em misericórdia. Peço-te essa graça pelo merecimento e intercessão de Santa Faustina, escolhida por ti como confidente apóstola. Mas, sobretudo, peço por tua dolorosa paixão, ó Rei da misericórdia, e já agradeço, confiando em ti. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dodeado e via julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso deletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Sorte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Sorte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Sorte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Novena à Divina Misericórdia As palavras de Jesus a Santa Faustina acerca desta novena foram Abre aspas Desejo que, durante estes nove dias, conduzas as almas à fonte da minha misericórdia, a fim de que recebam força, alívio e todas as graças de que necessitam nas dificuldades da vida e especialmente na hora da morte. Cada dia, conduzirás ao meu coração um grupo diferente de almas e as mergulharás neste oceano da minha misericórdia. Eu conduzirei todas estas almas à casa de meu Pai. Procederás assim nesta vida e na futura. Por minha parte, nada negarei aquelas almas que tu conduzirás à fonte da minha misericórdia. Cada dia, pedirás ao meu Pai pela minha amarga paixão graças para estas almas. Diário 1209 Com muita confiança, vamos iniciar a novena. Terceiro dia Abre aspas Hoje, trazem-me todas as almas piedosas e fiéis e mergulhas no oceano da minha misericórdia. Essas almas consolaram-me na via sacra. Foram aquela gota de consolações em meio ao mar de amarguras. Fecha aspas Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente todas as graças do tesouro da vossa misericórdia, acolhei-nos na mansão do vosso compassivo coração e não nos deixeis sair dele pelos séculos. Nós vos suplicamos pelo amor inconcebível de que está inflamado o vosso coração para com o Pai Celestial. As maravilhas da misericórdia são insondáveis, nem o pecador nem o justo as entenderá. Para todos olhais com o olhar da compaixão e a todos atraís para o vosso amor. Eterno Pai, olhai com o olhar da vossa misericórdia para as almas fiéis, como a herança do vosso Filho. Pela vossa dolorosa paixão, concedei-lhes a vossa bênção e cercaias da vossa incessante proteção, para que não percam o amor e o tesouro da santa fé, mas, com toda a multidão dos anjos e santos, glorifiquem a vossa imensa misericórdia por toda a eternidade. Amém. O amor de Deus é a flor, a misericórdia é o fruto. Que a alma que desconfia leia esses louvores à misericórdia e torne-se confiante. Misericórdia divina, que brota do seio do Pai. Digamos, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica, pode perscrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime do que os céus, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, que envolve o universo todo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do verbo encarnado, eu confio em vós. Misericórdia divina, que brotou da chaga aberta do coração de Jesus, eu confio em vós. Misericórdia divina, encerrada no coração de Jesus para nós e, sobretudo, para os pecadores, eu confio em vós. Misericórdia divina, imperscrutável na instituição da Eucaristia, eu confio em vós. Misericórdia divina, na instituição da Santa Igreja, eu confio em vós. Misericórdia divina, no sacramento do santo batismo, eu confio em vós. Misericórdia divina, na nossa justificação por Jesus Cristo, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha por toda vida, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos envolve de modo particular na hora da morte, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos concede a vida imortal, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos acompanha em todos os momentos da vida, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos defende do fogo do inferno, eu confio em vós. Misericórdia divina, na conversão dos pecadores endurecidos, eu confio em vós. Misericórdia divina, enlevo para os anjos, inefável para os santos, eu confio em vós. Misericórdia divina, insondável em todos os mistérios de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nos eleva de toda miséria, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de nossa felicidade e alegria, eu confio em vós. Misericórdia divina, que do nada nos chama à existência, eu confio em vós. Misericórdia divina, que abrange todas as obras das suas mãos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que coroa tudo o que existe e que existirá, eu confio em vós. Misericórdia divina, na qual todos somos imersos, eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos desesperados, eu confio em vós. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meu terror, eu confio em vós. Misericórdia divina, delícia e êxtase dos santos, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desperta a confiança onde não há esperança, eu confio em vós. Ó Deus eterno, em que a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável, olhar propício para nós e multiplicar em nós a vossa misericórdia, para que não nos desesperemos dos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança a vossa santa vontade, que é amor e a própria misericórdia. Amém. Oração do abismo da miséria, clamando misericórdia, diário 1570. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria, e sabeis que, com nossas próprias forças, não temos condições de nos elevar até vós, por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido, com a vossa graça, e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente vós conheceis. E esperamos alcançar tudo o que Jesus nos prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo vosso coração misericordioso, como uma porta aberta, entraremos no céu. Oração de Agradecimento Diário 1286 Agradeço-vos, Deus, por todas as graças, como acumular e sem cessar, que me iluminam com o brilho do sol e pelas quais me indicais o caminho certo. Agradeço-vos, Deus, por me teres criado, por me teres chamado do nada à existência e por ter disposto em mim as vossas marcas divinas. Fazer isto apenas por amor. Agradeço-vos, Deus, pelo santo batismo que me introduziu na família de Deus. É um dom grande e inconcebível da graça que transforma as nossas almas. Agradeço-vos, Senhor, pela santa confissão, essa fonte inesgotável de grande misericórdia, esse manancial inconcebível de graças em que se purificam as almas manchadas pelo pecado. Agradeço-vos, Jesus, pela santa comunhão em que vós mesmo vos dais a nós. Sinto como vosso coração pulso em meu peito, como vós mesmo aumentais a vida divina em mim. Agradeço-vos, Espírito Santo, pelo sacramento do crisma que me arma como vosso cavaleiro. Dai a alma força para todos os momentos e me defendei do mal. Agradeço-vos, Deus, pela graça da vocação, por ser chamada para somente servir a vós, dando-me a possibilidade de vos amar exclusivamente. É uma grande honra para a minha alma. Agradeço-vos, Senhor, pelos votos perpétuos, por essa união de amor puro, por vos ter desdignado unir o vosso coração puro ao meu e unido o meu coração com o vosso pelo vínculo da pureza. Agradeço-vos, Senhor, pelo sacramento da unção que me fortalecerá no último instante da luta e me ajudará a salvar-me, dando forças para a alma, para que sejamos felizes para sempre. Agradeço-vos, Deus, por todas as inspirações com que a vossa bondade cumula, por essas iluminações interiores da alma que não é possível expressar, mas o coração sente. Agradeço-vos, Santíssima Trindade, pelas graças inumeráveis com que me cumulasse sem cessar durante toda a vida. Minha gratidão se multiplicará ao despertar a eterna aurora, quando pela primeira vez eu cantar a vossa glória. Amém. Estivemos e permanecemos unidos e reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.